Quem me dará o alto da vida Quando eu pensar Me cegarei Quem vai me derrotar Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos, pra sempre Com os amigos que nasceram pela terra Amigos, pra sempre Para sempre, amigo, sim Se Deus quiser Quem é que vai me apoiar na minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão Eu sou quem consagrou vocês e nós Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz E te dê, abençoe e mostre a sua paz Amigos, pra sempre Com os amigos que nasceram pela terra Com os amigos que nasceram pela terra Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fundo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate Que eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fundo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de 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 você Eu gostava, eu gostava, eu gostava, tanto de você Eu gostava, eu gostava, eu gostava, eu gostava Eu gostava, eu gostava, eu gostava